Eu ganhei uma camisa aqui de uma marca que me patrocina, desculpa aqui ó, tô nervosa. Aqui ó. Mas ninguém corresponde a ele. Eles mandaram pra mim de um dia antes. Esse é o Léo. O Léo Pala. E aí a marca não se põe nem com ela. Pra ver o contagiamento do povo de Deus aqui. E DJ Ellison. Pegou não, cadê o Mauro? Quarto campeonato Amazonense, Bachar. De julho do ano santo, 2017. Todas as emoções daqui a pouco. Que família linda! Estrela de Davi. Pode botar elas aí. Pode botar Valeu, banda, paróis e grupo, né? O que é uma feia, gente? Estamos aqui agora, aqui no Estúdio depois do evento. Não faz, amor! O que é uma feia, gente? Ah, eu vou começar com ela. Eu vou começar com ela. E meu filho, meu Ronaldo, tá longe, por favor. Vê se tem equipamento dela pra ir tomar banho. Um pouco, eu quero continuar com o vestiário. Vem, 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 vem. O que foi? A bola. Essa é a Ana Kelly. A gente tem as drones aqui. A menina chata é celular, mano. Este é o celular chato. A mãe, a merda. É a Ana saída. A menina chata é a sala. A menina chata é a sala.